Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Atuna, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou, por isso só a gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Raponte, rei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Durmi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Durmi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser topião Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e o faleceu Wesley alemão Que vida mansa Viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com o zumbar Rorneteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início Que eu era a escolha E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós viramos Campeão Vencedor Mesmo com o dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui nada mudou São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada Não é pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo Me chame de autodidato e lembra bem Quando vocês querem a minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A justiça vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz meu maior troféu Hipercaros na minha garagem Mansão, caravários e equitados Isso me agrada, mas não compra a minha felicidade O funcionário me abraça, te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensinar a virar um homem, uma prova de amor Vou te ensinar a virar um homem Humildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros e nunca se esqueça que eu te amo No alto do beco da viela cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela com os planos de sonho alcançados Passamos altos e baixos pra chegar quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha poste na garagem mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que me tiraram Mas graças ao pai que eu vi minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo porque quer lhe dê Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, mãe eu sempre tive Pergunta da Lemão quem que ela vai quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Hoje eles entendendo porque quer lhe dê Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, mãe eu sempre tive Pergunta da Lemão quem que ela vai quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei o arroz Sinto só o da Louis Vuitton de couro Eu acordei do lado do menor sorrindo Buscando abateiro na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Onde cê estava quando era pau com o ovo Sempre de avala lá no pé, simples Nas ideias claro que está ali igual água de cachoeira Sou um 10 do meu time Eu dribo os problemas, nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu taque, no meu toque Eu sei da fuga, mas curto mesmo é bater de frente De novo no programa do Luiz Bat Absurdo, favelado, quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela nada pra existir É um campo de concentração Que eles criaram pra não se matar Não peça e seja livre Tudo que eu quis eu te vi Abre a porta e quem quis vir Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas superei, eis-me aqui Acreditava na melhor e mudança de vida A ruim ensina pra ser líder, com ela lidei Tempo difícil vem, vai, mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra, virei Entre dificuldade, cheguei Depois de baleado, mudei A melhora de vida, busquei Quando nós passou, confirmou Que é liderança É criada a zona leste e não perde a esperança Oi pai, obrigado pelo zivamento e por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer foi na oração Todo mundo fez uma promessa quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nave eu peço Deus me acompanhe Que apelo de Ferrari Não tira o pé do chão Eu conheci o drama face a face Nasceu o bulido e deu o leão Puro de coração Quem fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido, caminhei no vale Eu conheci o lado ruim e bom E o coração gigante, forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo E o coração gigante, forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo Alguns fazem fofoca, outros fazem dinheiro A luta é dobrada pra quem não nasceu herdeiro Eu presenciei o dramador da panela vazia Já chorei embaixo do chuveiro de água fria Empreendedor desde moleque com nó na garganta Negocinhando nosso almoço pra comprar a janta Uma reza pra santa Riqueza quem merece Que minha fé sem minha coragem nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente e fiz um pedido Oh rapaz, aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou o filho seu O meu dedo a revolta Em ver que minhas parada tem o porquê mereci Mãe pode ficar bem tranquila que as conta tá paga De presente e uma linda casa Fui vários natal na favela que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada O mundo O favelado hoje tá da melhor forma De Lamborghini passo vários se incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu? Graças a Deus Se não gostou o problema é seu Passa o dinheiro Girando de giro na capa Várias lembranças Menor pivete na favela Tô deixando o tempo Responder enquanto eles falam Tô dedicando ainda o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Vou cair da de quase vários condomínios Noite de sangue Minha mãe chorando Sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de Deus A resposta é que Vou trazer vitória pro morrão E lutei, consegui Prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir O sonho da Ivan Fez eu chegar aqui No topo do mundão Um mero sonhador Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Perdi tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Oh, truta Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call E fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O ex alemão favelado Que entrou pra história No fundão da leste Chinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Que tema chega E ficam guardados na mente Vencer não é pra qualquer um Olha a cor da na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar realizar Sem querer ostentar Nem querer me pagar O ex alemão liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer E na garagem Várias cores na coleção de McLaren Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites Dias e noites sonhei com a prosperidade Por uso a Ferrari Pra quem não era nada Hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito Menor nasce a ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança quer virar Olhando pro nada Olha essa vista desagada O maloqueiro de quebrada Mudou o patamar Enfim Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Várias dificuldades No barroquim de madeira Vendi o almoço Às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome Encerada na geladeira Convivi com pouco Mas a vontade era tanta De ter uma casa da hora Não passa a vontade Sei que o tempo é curto Antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada que eu volto já E pro meu estrutar liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de outro Daqui não vai voltar Nóis manteve esperança Zé Povinho surta de ver nós passar O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de outro Daqui não vai voltar Nóis manteve esperança Zé Povinho surta de ver nós passar De casate que já foi miniatura de sonhador Hoje tô do menor sonhada como eu tô Hoje pra minha coroa sou o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emendente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorina, favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador, voar sempre é sonhar Cada dia é melhor um novo dia De ter mais garra, de você lutar Então sonhe, sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia É o GM, o beat, e pra cá no Brasil Diretamente é, restante Love Pack O fãs Love Pack